Agora, parte 2. Olha, tá vendo esse pedacinho aqui, tá em cima da Polônia, o pedacinho laranja? É da Rússia. Quer saber por quê? Isso porque, lá na Alemanha N, lá quando ainda tinha o poder do bigodinho, a União Soviética tinha a Alemanha N, vou chamar de Alemanha, a Alemanha tinha esse território aqui, ó, esse território, tem essa parte russa de agora. Aí sabe o que aconteceu? A União Soviética, como ela atacou, ela ficou com esse território. Depois da separação soviética, foi com a Rússia, lá 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 lá, se dividiu, a União Soviética, a Rússia continuou com esse território porque modificou o território por causa da União Soviética, né? Claro, uma guerra vai mudar o território de um país, né? É. Então, aí ela ficou com isso até hoje. Isso era da Alemanha. Mas agora é russa. Por isso que a Rússia tem essa parte separada. Ah, entendi. Próxima história. Se você ver, por que será que o Afeganistão tem uma perninha? Olha só, dá um zoom aqui. Eu não sei onde está o Afeganistão. Meu celular também não está achando, está procurando. Onde é que fica esse país? Eu não sei. É perto da Índia. Aqui, Afeganistão. Ó. Cadê ele? Aponta lá pra gente achar. Achei, sem querer. Aqui, ó. É, afeganistão. Aqui, aqui. Agora, é, agora o melhor você tirar o dedo, senão vai borrar tudo. Então, tudo começa com o Império Russo. O Império Russo e o Reino Unido. A Índia era colonizada pelo Reino Unido. Sim. Tudo agora é colonizado pelo Reino Unido. Ah, é? Aí, o Império Russo tinha esse território aqui. E a parte do Reino Unido tinha isso aqui. Ah, é isso que aconteceu? O que aconteceu? Aí, eles tinham fronteira aí. E essa perninha fez que o Reino Unido e o Império Russo não tivessem fronteira um com o outro. É porque o capitalismo é comunismo, você sabe, né? É. Eles não se gostam. Aí, ficou essa perninha até hoje. Ah, é. Tem uma perninha ali, verdinha, né? Ó, vou tentar dar um zoom. Calma. Ó. Ah, não. Olha aqui a perninha. Mostra aí a ponta aqui. Ah, um quadradinho laranja. Não, não é com o laranja. É. Aqui tem Kirguistão, Radakistão. Tudo que... Todos os cristões do mundo estão aí, né? Ó, tem Kirguistão, Tadikistão, Kazakistão, Uzbekistão, Turcomenistão, Paquistão, Afeganistão. É falta de criatividade. Tudo bom no final. É, e hoje tem uma fronteira deles que é totalmente bizarra. É? Ah, não. Sei lá. Ah, vem... Ó. Acabou a parte 2? Ó, vem pra cá. Aqui pra Marrocos. Muito perto mesmo, muito perto. Calma. Calma. Funciona. Calma. Espera que ele vai. Ele tá procurando. Ele tá procurando. Nossa, melhora. Tá melhorando aos poucos a letra. Vai falando. O povo tá tudo cego. Então... Bem... Por favor. Tá vendo? E se você... Conseguiu? Ó, tá... Tem uns... Marrocos. Não dá pra ver os territórios, mas... Aponta lá, Rodrigo. Esses territórios ficam pelo menos aqui e aqui. Então, é da Espanha. Tem território chamado Celta. Mas tem o Brasil de armas de Portugal. Por quê? Era de Portugal. Veio... Era muito tempo atrás veio o Marrocos, que é os... Os... Muçulmanos. E destruíram a União Ibérica. Aí veio Portugal, Espanha. E Portugal ficou com aquele território. Vendeu pra Espanha. Aí virou Celta. Teve outro território, que é da Espanha, por causa do mesmo motivo. Até hoje, Marrocos e Espanha estão brigando por esse território. Outro, que é a Argélia e Espanha, entendeu? Entendi. Tá ótimo. Mas tem uma coisa. Tá bom! Mas tem uma coisa. Por que será que aqui tá escrito Federação Rússia? Não poderia ser Rússia. O resto tá tudo normal. Por que a Federação Rússia tá a Federação Rússia? Por quê? Por que tá a Federação Rússia? Sei lá. Cadê o nome da Ucrânia? Não tem nome. Tá cheio de paz que tá sem nome. E, enfim, o Arthur terminou. Olha a Antártica! Ela tá como terras! Arthur quer continuar dando aula. A Antártica deveria ser colonizada. Mas o frio fez ela não ser colonizada. Tchau! Já, já, amanhã é parte 10. É parte o quê? 3. Parte 3? Aí você ensina, sabe o quê? Sobre a Guerra da Coreia. Não! Guerra do Paraguai. As Coreias tão aqui, mãe. Você pode falar das Guerras das Coreias. Vixe, eu não sei mais. Aqui as Coreias. Não, aqui tá estranho. Olha as Coreias. Guerra das Coreias. Você pode falar. Você pode falar sobre União Ibérica. Você pode falar sobre... Segunda Guerra Mundial. Tratado de Tordesilha. O Mãe Tratado de Tordesilha. É. Isso nem foi uma guerra. Mas tudo bem. Ah, mas eu tô falando assim. História. História, tá bom? Estão no Brasil. O que vocês quiserem, vocês falam que o nosso professor Arthur César Nuglase vai ensinar pra vocês de forma divertida. Eu acho que os comentários vão ser desativados. É, gente. Não é culpa da gente não, tá? Arthurzinho quer falar, quer tagarelar, quer ouvir vocês falar, mas é o YouTube que não deixa, porque ele é apenas um denguinho. Por isso que ele não pode, ninguém pode comentar, tá bom? É, porque é conteúdo infantil. Contudo infantil há muito tempo atrás, acho que faz alguns anos, que eles proibiram comentários. E não adianta dizer, quando a gente vai enviar, coloca, esse conteúdo não é pra criança. Ele não adianta, ele fala, criança mentirosa. Aí pega e bota aqui, sem comentário, é o que eles falam, tá bom, gente? Aqui, Europa. Beijo, Lu. Se acontecer de algum outro sair, foi porque deu sorte, aí vocês aproveitam e botam tudo o que vocês querem falar nesse comentário, tá? Beijinho. Tchau.